Oi, gente! Hoje eu trago mais uma receita pra vocês. É uma sobremesa maravilhosa e que fica super em conta. É uma torta gelada de bis. E o melhor, gente, assim, além de ser gostosa e de ser super em conta, é que é muito, mas muito fácil mesmo de fazer. Não precisa levar no fogo, não precisa nem bater no liquidificador, enfim, não faz muita bagunça. Vocês vão ver que é uma receita bem prática mesmo. Leva poucos ingredientes também. É aquela sobremesa que você precisa testar aí na sua casa, que vai ficar uma delícia, tá bom? Então, se vocês estão gostando dos vídeos de receitinhas aqui no canal, cliquem muito aqui no gostei, se inscrevam pra acompanhar os próximos vídeos, as próximas receitas. E é isso, vamos lá! E pra fazer essa torta gelada de bis, você vai precisar de 4 caixinhas de creme de leite, 300 a 400 gramas de doce de leite, 2 caixinhas de bis. Aí fica a seu critério, você pode pegar um bis de chocolate preto, outro de chocolate branco ou, assim como eu fiz, né, esse bis aqui black e esse com óleo. E coco ralado. Só isso, gente. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é picar os bis. Só assim, lembrando, gente, que metade vai pro creme, né, pra torta mesmo, e a outra metade a gente vai jogar por cima. Outra dica, você pode fazer essa torta gelada com bombom também, sonho de vals, ouro branco, também fica uma delícia. Prontinho! Piquei aqui o bis. Agora, a gente vai usar essa vasilha aqui pra fazer o creme, né, misturar tudo aqui. Como eu falei, é ótimo porque não precisa bater nada no liquidificador, não precisa levar nada no fogo, é bem prática mesmo essa receita. Vou adicionar aqui, então, as 4 caixinhas de creme de leite. Agora, vamos adicionar o doce de leite. Pronto, aí esse restinho que fica aqui, ó, dá pra ouvir e dá pra comer. Gente, eu amo doce de leite. Agora, a gente vai mexer isso daqui, mexer bastante, até ficar uma consistência mais homogênea, né, que o creme de leite e o doce de leite vão se misturar aqui. Gente, peguei esse negócio aqui, ó, de bater, chama fuê, né, peguei aqui o fuê e ficou bem mais fácil. Agora, vamos adicionar, então, o coco ralado. Esse passo é bem opcional e também é a gosto. Você coloca aí a quantidade que você preferir, tá? Eu amo coco ralado. Agora, eu vou adicionar o bis, lembrando que a outra metade a gente vai jogar por cima. Agora, eu peguei aqui o recipiente, né, que eu vou deixar a sobremesa e vou colocando tudo aqui. Agora, eu vou levar pro congelador até ficar com uma consistência mais firme. Então, por enquanto, eu não vou jogar o bis por cima, né, pra ele não afundar. Então, a hora que estiver mais firme, eu volto pra gente terminar e provar, né? Então, gente, voltei, estamos em um novo dia, porque ontem eu não consegui filmar, né, o resultado final da sobremesa. Não deu tempo de esperar gelar e gravar, tá? Então, eu voltei aqui hoje. Já tá no ponto, tá bem durinha, bem firme. Aí, você pode escolher também o ponto que você quer. Se você quer ela mais firme, você deixa mais tempo. Se você quer ela mais bolinha mesmo, você deixa menos tempo. Isso aí, você decide, tá bom? Agora, vamos finalizar aqui. Eu vou colocar o restante do bis. Então, agora vamos lá experimentar, né, gente? Uau, gente! Vamos lá experimentar. Gente, tá muito bonito. Ficou bem uma torta gelada mesmo, sabe? Tipo uma torta de sorvete. Mais gostoso do que muito sorvete que eu já tomei, sabe? Nossa, sério, ficou perfeito. Gente, eu acho que essa é uma das melhores receitas que eu já fiz. É a mais fácil de todas, como vocês viram, mas ficou muito bom. Ó, como eu sempre falo, testem na casa de vocês, façam mesmo, postem foto com a hashtag Ana na Cozinha e vão me contando aqui nos comentários os próximos vídeos, as próximas receitas que vocês querem ver por aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti